RPM são as rotações por minuto. É uma sigla, tá? Abreviado, certo? Rotações por minuto. Então quando eu falo que o meu motor está girando a 8.500 RPM, isso está significando que ele está girando a 8.500 rotações por minuto. Isso varia de motor para motor. Tem motor que vai girar 8.500, tem motor que vai girar 9, 10, 11, 12, quiçá até mais. Alguns motores dois tempos já chegaram a girar 20.000 RPM. É uma rotação muito alta para um motor convencional, principalmente um motor original. Quando a gente entrar aqui na parte onde a gente vai falar sobre os malefícios em aumentar muito a RPM do motor, eu vou dar algumas explicações. Já nesse caso do motor que girou a 20.000 RPM, é um motor dois tempos. Mas os motores da Fórmula 1 chegam a girar ainda mais do que isso. Alguns motores, não nessa época agora, porque a Fórmula 1 muda muito os regulamentos, beleza? Mas já teve motores de Fórmula 1 que chegaram a girar até 26.000 RPM, beleza? Ou seja, é uma rotação extremamente alta. Mas quanto maior a RPM, mais velocidade final e também mais potência eu vou extrair no motor, certo? Fórmula 1 Obrigado.